Continuando o primeiro ano sobre função inversa. Então, o exercício 29 diz assim, resolva as questões a seguir sobre funções inversas. Letra A, determine para cada função objetora seguir a lei matemática que define sua inversa. O Y é igual a F de X, que é igual a 2X menos 3. Então, o primeiro passo, se é fazer a função inversa, é trocar F de X, o Y, por X. Então, vou chamar esse F de X de Y. Então, vai ficar Y é igual a 2X menos 3. Segundo passo, trocar X por Y, Y por X. Então, X, onde é o Y, eu chamo de X, e onde é X, eu chamo de Y. Então, X é igual a 2 vezes Y menos 3. E agora, isolar esse Y. X mais 3, o 2 está multiplicando, a operação inversa, a divisão. Você isolou o Y. Quando você isolou o Y, essa é a sua função inversa, que a gente chama de F de menos 1 de X, que é igual a X mais 3 dividido por 2. Na letra B, o Y é igual a G de X, que é igual a X ao cubo mais 1. Então, o primeiro passo, chamar de Y, o Y é igual a X ao cubo mais 1. Trocar, no lugar de Y, eu coloco o X, no lugar de X, eu coloco o Y. Terceiro passo, isolar esse Y. Então, é mais 1, vem para cá, menos 1. Então, X menos 1 é igual a Y ao cubo. Isolo o Y, a operação inversa de potência, a raiz cúbica de X menos 1. Esse Y que nós achamos é quem? A nossa função inversa. Então, X de menos 1 de X é a raiz cúbica de X menos 1. A letra C, H de X é igual a X menos 1, dividido por X mais 2. X diferente de menos 2 e o Y diferente de 1, condição aqui. Então, o Y é igual a X menos 1, dividido por X mais 2. Troquei. Quem é o Y vira X, quem é X se transforma em Y e copia os números. Aí, o Y mais 2 está dividindo, a operação inversa, a multiplicação. X vezes o Y mais 2 é igual a Y menos 1. Vou fazer a distributiva. X vezes o Y, X vezes o Y. X vezes 2, 2X é igual a Y menos 1. Vou trazer o Y para cá. Vou trazer o 2 para cá, porque eu tenho que isolar esse Y. X, Y menos o Y é igual a menos 1 menos 2, trocando de lugar. Quem aparece demais é o Y. Então, ele fica em evidência. X, Y, dividido por Y, o nosso X. Menos o Y, dividido por Y, menos 1, igual a menos 1 menos 2X. Isolando o Y, aqui está multiplicando a operação inversa, a divisão. Então, menos 1 menos 2X, dividido por X menos 1. Multiplicar por menos 1 para não ficar esse monte de sinal negativo. Então, menos e menos mais, menos e menos mais. Mais X vezes menos, menos X, menos 1 vezes 1, menos 1, 1 positivo. Essa é a nossa função inversa. Então, H de menos 1 de X é 2X mais 1, dividido por 1, menos X. E aí, você troca o X. E aí, você coloca.